Bom dia Stylegamers, hoje vai ser o meu primeiro dia completo na LJW, na Lisboa Games Week de 2017, já que quinta e sexta-feira estive a trabalhar, só estive lá um bocadinho, são oito da manhã, vou agora buscar o dog para ir-me para Lisboa Games Week representar os Stylegamers. Ya, dormi boa da mal, cheio de insónias, mas estou cheio de força para o dia de hoje. Acompanha-me, já cheguei a casa do dog, o seu cordo super mal disposto de manhã, você nem quer imaginar como é que ele acorda. Irrezingão, vocês vão ver. Vai, 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 estás de novo, estás de novo cá. Sonho. Dicas aí, 475€. Depois tens 362, 404€ aí nesse papel. Pessoal, as dívidas tens para pagar. Então é, me deixou. O Unique ficou com o carro empanado e não anda, check. Olha. Foi ali ao lado buscar água para meter no carro. Top. Mas não, percebemos que tinha um cagão aqui dentro. O que é um cagão aqui dentro? É, é um cagão aqui dentro. 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 O que é que tens a dizer deste exercício matinal? Pois já, já sou de ser mecânico, mas é o marulho do carro Chico. E o Nick é o meu masterique de sempre, se não fôssemos nós a arrancar com aquilo Acho que há a pendurada mesmo é o Nick. Bom dia, Nick. Bom dia. Queres relatar o que é que aconteceu? Não aconteceu nada. Está a gravar. Está a filmar. Adivinha quem está cá? Eu. Eu. E mais quem? Eu. E mais quem? Eu. Com o meu ataque toda cá, quase todo. Vai ser muito dia. A gente vai aqui por causa do dobro, senão aparece uma vida. Sabes o que é que é uma bifa? É um lift de porta. Que essencial é ir à casa de banho, esse pavilhão que eu estou curioso para ver. Quem são? 461,77€. E agora é a inspensa que é a minha história. Ah, mas... Uh! Uh! Vem a tirar o quê? Oh, M. Vem a tirar o quê? A fotografia é uma carraça caldinha aqui. Ah, então a carraça ali. Após uma das pessoas mais mitas que aí está. Gosto de ficar. Beleza? É lindo como o sol. Minha está mais baixo. Estava mais baixo. Pitró. Mestre Fortress. Você é bem a razão por que é que ele está atrás da Cabernetzer? Estamos na luta para comprar comida. Como é que és, és? Finalmente chegámos aqui à casa dos TALGAMERS. Chegámos? Fazer na minha. Olá! Dei o teu telemóvel. Pega-lhe uma coisa para você. Pega-lhe uma coisa para você. Espera aí. Vamos fazer o jantar. E vamos chilar. E vamos dançar todos. Isto é quando é que é isso? 465 euros e 48 centavos. E olha ali. Porta aí. 940 euros. Youtube money. O que é isto? A sua dinheira é entrar. Youtube money. Fica com a coença. Vamos fazer umas cenas engraçadas. Fica com a coença. Vamos fazer umas cenas engraçadas. Com quem? O que é que estás a fazer? Com quem? Pusar, pesar. Elsa diz olá ao vlog. Olá. 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 Isto está no Quintinho com a lareira. Vamos comer. No Quintinho com ela. Muito, muito, muito bife. Brasileiro. Olha aí. Estão indo a frente. Deixa-me trabalhar. Com pão. Batatas. Sumos. Sumos. Já viram quem cá está? Está grandíssimo. Unique. Sempre. Presente. Não sou como alguns que não estão aqui. Ok. Eu ia continuar a rimar. Mas não sei mais. Mas não me está a calhar hoje. Está bom. Está bom. É. Isto é uma diss track. Não é uma diss track. Não é uma diss track. Sabes porquê? 184. Porque eu não tenho o cabelo roxo. Dog. Mas és frouxo. Azumi. Mas sou frouxo. Como alguns. E o Fortress está a pôr a lenha no... Para quem tinha de cagar, estás a aguentar muito. E ele não fica sempre roxo. Para quem tinha de cagar, estás a aguentar muito. E a bebida ainda não bateu. O M neste momento tens força. Estou a mijar já há quase duas horas e vou fazer coisa. E agora... Não, você não pode vir comigo. Vai cagar. Até me tirei embora. Mostrei como... This is life, man. E isto é coisa forte? Cheira lá isto. E isto cheira aqui? Cara, isto é para levantar mortos. É por isto que estes gajos não têm mulheres que metem com esta merda. Tem um barro de gato. Eita cheira aqui, man. Eita cheira aqui, man. Eita cheira aqui, man. Eita cheira aqui. Parece o Alito Azumi. Pois é, Zés. Já começa a ser tradição. Depois da Lisboa Games Week. Uma noite. Aqui. No cubico. No cubil do Fortress. Com os tal gamers. Com desafios. Com vídeos. Olha. Quem é? Deixa-te ser burro, pá. Deixa-te ser burro. Deixa-te ser burro. Ah, eu vi logo. Não, aqui tu tens muita forte. Mas caga nisso. Tem a solução para todos os teus problemas. Eu como churrasco nas férias todos os dias. Isso é o que me faço, Lio. 362 euros. E as outras pessoas comem. E a? Eu se fizesse churrasca. Trazeste a camisola ideal. Tinha 200 quilos, puto. Eu é mais tacos. O Deadpool. ui! Ui! Foda-se! Tinha uma escada! Tinha caindo! Estava aqui a uma escada no metro de sinalização, Zé! Vocês viram a agressividade que eu começo a ouvir? 184,480 euros, foi a luxo, 465,48, mais 362, mais 904. Foda-se larga, meu Deus. É o que tu recebes por mês? É, 465. E agora? Se saiu? Para aí, para aí, pera. Deve estar a cheirar bem aí dentro da zona. Cheira lá. O que é que era isso? Opa! Olha a cena do Whatsapp do... Fila-se e-mail. O M morrer... Acho que morrer... O que é que é? O que está aí a dizer? Que cheiro, meu. Foda-se Fortress. O M morrer... O M o quê? O M morrer deve ser cá de cima. Agora quando é? É um coronelarias. É um coronelarias. Vai, vai. Vem cá. Ela é tão boa a luxo. Vai, meia, 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 meia. Fiz o queixo de largo, Zé. O que é isso? É que se for assim? Abra a boca. Eu estava com o gão ou o quê? Vai! Oi? Dois, três. Oi? Êêêêê! O G1! Abra a boca. Abre a boca! 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 Está a gritar se corra! Está a gritar se corra! Está a gritar esse peixe! Cuidado! Ganda a dica! Onde está a tesoura, Nokia? Para cortar as calorias! Acabou! Até tem cotão o umbigo! Levam-me ao cotão, com a língua! São as reservas! Acho que usava estar a comprar carne! Tens intermeiada para a semana toda! Entrevistaram o Azumi hoje na Lisboa Gamezik e perguntaram assim ao Azumi Qual é que é o seu prato de comida favorito? E o Azumi responde assim É um prato de fundo o que cabe mais! Sabe o que é contigo? Em relação a isso? Ainda é virgem! Olha a prega-fogo! Olha a prega-fogo! Olha a prega-fogo! Prega-pogo! 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 Aqui lá fora ouvirá as vifanas lá. Ele não sabe onde é que é a grana? Estas também desligou o telefone agora? Eu disse que não gosto de falar o telefone! Estás sempre a ligar de boa da vez para dizer o quê? Temos que combater esses mentes! Pode-me cagar, vocês vão se empolgar! Não, tranquilo! Estás três! Chubby Bunny! A linha da Fortressa! Ai a canoja! É quando está a murcha! Agora pensa! Onde é que elas estão? Estás jogando em cima puto! O que é que é? O que é isso de esforço? O que é que foi isto? O que é isso de esforço? O que é isso de esforço? O que é isso de esforço? O que é que é isso de esforço? O que é isso de esforço? O que é isso de esforço? Fortresses e Azumis, pá, é impossível, simplesmente. Tchau, veja como travesse mais coisas. Ah, quebrou! Obrigadão, putz. Agora Azumi, vamos para o hotel. Pois, eu acho que sim, é tudo um esquema. Ai, mulheres, mulheres, filhos! Tchau, gatos! Tchau! É lá! O que que achas, putz? As esquivas devem ser fixe. Mas... Isto é o pois nós dentro do... Isto aqui, vou põe. Não há sempre, chega o cheirinho que tem. Faz o que é que isto também pode ser? Depois não dá para chegar lá no peito. Não, mete assim, depois é assim debaixo de água, puxas, depois metes dentro do rato, não dá para lá. É assim que acaba um dia normal. Gostar alguém, mas... Pai uma e meia da manhã, com as duas. Minha e quatro. Já não dá mais. Até a menina.